Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Um abraço, muita paz que o Jesus nos envolva Estamos retornando para a nossa conversa semanal Sobre a obra da Joana, momentos com Joana Agradecemos a Deus por essa oportunidade E trazemos também mais uma vez o nosso amigo Carlos Alberto, muita paz no coração de todos Nós estamos estudando o livro O Homem Integral Que é Joana, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco O capítulo 4, que vai nos falar sobre o homem Em busca do êxito E o tópico de hoje continua ainda O primeiro lugar e o homem indispensável Nesse item, Joana está falando justamente Dessas características da criatura que se julga insubstituível E tivemos oportunidade de estudar A semana passada, reestudamos até os parágrafos 7 e 8 Porque precisávamos enfatizar essa nossa realidade dentro da casa espírita Eu vou pedir ao Carlos para fazer a leitura do parágrafo 9 Dão-se conta que passaram a ser constrangimento no trabalho Que pensavam pertencer-lhes Lamentando-se, queixando Que deram a vida e agora colhem gratidão Certamente, os homens indispensáveis Doaram a vida como fuga de si mesmos E ofereceram-na a um ser sem alma Sem coração Que apenas objetiva lucros Portanto, insensível e impessoal Ali, os filhos substituem os pais Expulsam-nos Jovialmente sobre a alegação de que estes merecem o justo repouso As viagens de férias que nunca tiveram Aposentam-nos Livram a empresa deles De sua dominação não mais condizente com os tempos modernos Eles foram bons e úteis no começo Não mais agora Quando começo a emperrar a máquina De progresso A impedirem Por inadaptação Óbvia O curso Do crescimento e desenvolvimento Da entidade Para aqui, né? Dá para a gente comentar aqui Pode comentar, tá? Bem interessante O tempo passa Eu me lembro daquele escritor Que ele dizia assim Quando se olha Já é sexta-feira Quando se olha Já chegou o Natal Passou dez anos Passou vinte Trinta, quarenta Então, passa tudo muito rápido Então, ele vai dizendo aqui Então, dão-se conta Que passaram A ser O constrangimento no trabalho E pensavam pertencerem Ou seja, o tempo passou Aquilo que a gente pensava Que aquele trabalho Pertencia a você Né? Então, nesse momento Você lembra quando Aconteceu Uma época Das aposentadorias compulsórias? Sim Eu me lembro No Banco do Brasil Eu estava Fazendo um serviço Lá no Banco do Brasil E que tinha Um companheiro Que era até A parte da administração Administrador E que Ele estava sendo Obrigado A se aposentar Obrigado A se aposentar Entendeu? E aquilo doía Muito nele Porque Ele começou A se achar Entendeu? Que ele poderia ser Substituído Ou não fazia falta Nenhuma Naquele sistema Então, isso Para ele Foi muito chocante Esse tipo De 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 atitude Então, às vezes Nós pensamos Que nós somos Homens indispensáveis Em vários setores Da Da nossa vida Mas Quando nós Por alguma razão Precisamos deixar Aquela tarefa No dia seguinte Já tem alguém Já no nosso lugar Entendeu? Então Nós somos Substituíveis Por mais até Que sejamos Altamente capacitados Né? É Dentro da nossa Da nossa função Mas somos Perfeitamente Substituíveis Mesmo porque Não paramos de aprender Verdade Se nós temos Necessidade Dessa continuidade No aprendizado O outro Também tem Né? Por isso A necessidade Dessa partilha De experiências De lições Não sabemos Quanto tempo É Nós sempre falamos Quando estudamos O evangelho Quando Jesus nos alerta Para o dia de hoje O bom aproveitamento Amanhã Quem nos garante Que teremos condições De continuar Qualquer coisa No plano físico Mas que pelo menos Saibamos levar A satisfação De ter compartilhado Com alguém O ideal É que em toda Atividade Toda tarefa Em qualquer instituição Nós formemos Equipes Porque Em necessidade De ausência De um dos componentes É equipe Da continuidade E quando se trata Do movimento Cristão na terra Na equipe Todo mérito É do Cristo Então não pode ter Um líder exclusivo Que é o senhor Da tarefa Não é cristão Jesus ele foi mestre Porque deu oportunidade A cada um Fazer a sua A sua parte A sua contribuição E ainda disse assim Vós sois deuses Operando curas Morais E físicas Ele disse Podeis fazer O que eu faço É muito mais Vós sois deuses Então ele é o nosso mestre É o nosso modelo E guia Não é Então que na equipe Às vezes Quando nós Trabalhamos em equipe E damos oportunidade De cada um E desenvolvendo Suas habilidades Alguém pode pensar Ah está fugindo Da tarefa Não é isso É porque a tarefa Não nos pertence E na hora que a vida Nos convidar A outro aprendizado A equipe está formada Se aplicar o mesmo método Também não vai parar nunca Não é E André Luiz Ainda diz assim Que no trabalho Em equipe Todo mérito É do Cristo Mas qualquer demérito É responsabilidade Da equipe Porque se na hora Dos louros Estamos juntos Se Jesus é aquele Que nos inspira Na hora da corrigenda Precisamos nos corrigir Também juntos Miranda Você tocou agora Num elemento importante Essa questão da equipe E de prepararmos Essa equipe Principalmente Para o amanhã Se não for para agora Mas pelo menos Já se preparando Para amanhã Trabalhávamos Tínhamos um trabalho Que realizávamos Em uma casa espírita E tínhamos Aqueles 20 minutinhos Que se falavam No microfone Se passava Um evangelho Uma doutrina E eu comecei A trazer pessoas No microfone Para falar Eu falei Faz o estudo Terça-feira que vem Né Aí a pessoa Eu Né Faz o estudo Estuda alguma coisa E passa um evangelho Passa Mas eu vou ficar nervosa Tudo bem A gente vai dominar isso Todo mundo fica Isso é muito normal Tá Mas eu fui fazendo isso Com aquelas pessoas Nós éramos Uma equipe de trabalho Então eu fui Mostrando aquela equipe Que eles podiam Crescer Crescer Dentro da tarefa Né Então Quando chegamos Numa outra casa espírita Né E Uma daquelas pessoas Em que eu colocava No microfone E ficava nervosa Né Ela estava dando aula Ela estava dando uma aula Inclusive uma aula Com Usando o laptop Usando a mídia Estava muito bonita A aula dela E depois no final Ela falou assim Oi Carlos Eu queria Te falar uma coisa O quanto valeu Aquelas nossas palavrinhas ali Que você colocava a gente Que você colocava a gente no No microfone Para falar O quanto isso foi importante O quanto que hoje Eu tenho que agradecer Aquele trabalho Entendeu? Porque hoje eu estou aqui Graças Aquele começo ali Então eu digo assim Nós precisamos Fazer com que as pessoas Tirem de dentro dela Os potenciais que ela tem Dentro das nossas tarefas Entendeu? Então Eu Sempre digo assim Eu não sou dono de tarefa nenhuma Dentro da nossa querida Casa espírita O dono da tarefa É Jesus Sim Ele apenas me dá Uma oportunidade De eu crescer Ali Como espírito Dentro daquela tarefa ali Mas não que eu seja dono Eu tenho que deixar A porta sempre aberta Entendeu? Eu não posso me fechar Como se eu fosse O dono da tarefa Porque senão Vai chegar um momento Em que O tempo vai passar E que eu vou precisar Passar Aquele Baixão É isso aí Entendeu? Amigo ouvinte Você que está chegando agora Ligando o seu rádio Então entrando nas mídias Acompanhando O programa Momentos com Joana Nós estamos Estudando o Homem Integral No capítulo 4 E conversando Sobre o primeiro lugar E o homem indispensável Já comentamos A respeito dessa conduta Dentro da instituição E vamos refletir Essa mesma conduta Nas organizações sociais Da Terra Nas empresas Quantos empresários Que chegam Fazem tudo Para de alguma forma Se doam àquela empresa E chega uma hora Que a vida Convida eles A outras experiências Ou enfermidade Ou outro desafio qualquer E eles são convidados A fazer a pausa Naquele trabalho E irem para uma outra Experiência E muitos E muitos ficam tão frustrados A ponto de Perder o gosto Pela vida Entram em depressão Não é? Vamos nos lembrar aqui Daquelas criaturas Que trabalham O tempo inteiro Em determinadas situações E não se preparam Para o momento Da aposentadoria Por exemplo Porque aposentadoria Não significa Invalidez ou incapacidade Mas é Ressignificar o ritmo De vida e trabalho Você pode não continuar Naquele cargo Que você tinha Dentro da empresa Social Não estou falando Dentro do templo Porque já vimos Que dentro do templo Religioso Não existe cargos Existem cargos O Senhor é o Cristo E nós somos Aqueles cooperadores Que precisamos Nos disciplinar No aprendizado Do evangelho Mas aquele Que se dedica A vida inteira Numa empresa E sabe Que vai chegar Uma hora Que se não desencarnar Vai precisar Refazer Seus horários Suas atividades Nós tivemos Certa vez Vendo uma reportagem Onde Aqueles que eram Se aposentavam Depois retornavam A empresa Para trocar Experiências Com quem estava Desenvolvendo As tarefas Que ele anteriormente Tinha responsabilidade Não é? Até empresas Que contratavam Pessoas Que já Estavam Aposentadas Não para que Ficassem ali Simplesmente Dando continuidade Do que já faziam Mas para Compartilhar Experiências E explicar O mecanismo Funcionamento Do andamento Daquela empresa É verdade Eu tenho Um exemplo Isso que você Falou Exemplo De um De um amigo Que ele Era engenheiro De voo Da Varig E hoje Os aviões São computadorizados Então Essa função Ela terminou E o que Que fizeram Com ele? Aposentaram Ele Então Aposentaram Esse companheiro E ele chegou A entrar Em depressão Ele Ele não Admitiu Aquilo De repente Ele foi Dispensado Ele Eu comecei assim Será que o meu trabalho Não era Importante? De repente Me aposentaram E Entendeu? Aí eu falei assim Até conversávamos Juntos E eu falei assim Olha Você precisa sair Dessa situação Por que que você Não procura Uma outra coisa? Se você é Relativamente Ainda É Vamos dizer assim Jovem Ainda falei assim Para ele Né? Está ainda Com saúde Pode muitas coisas Ele acabou Até montando Alguma coisa Com o filho E foi ajudar O filho Na elaboração A experiência dele Não foi descartada Isso aí Mas se preparar Para essa mudança De situação Aí ele Reviveu Ele disse assim Olha Agora eu revivi Porque agora Eu sinto que Eu estou sendo útil Estou ajudando Meu filho Então A gente pode fazer Eu já Aconteceu Na minha experiência Ao contrário Eu me aposentei E aí O chefe Lá falou para mim Ó O senhor Está se aposentando Tudo bem Mas o senhor Não vai nos deixar não Só vai Continuar com a gente Então Eu Dei graças a Deus E continuo trabalhando Mesmo depois De aposentar Mas Me senti o que? Me senti útil Dentro daquele trabalho Que você realiza Mas sempre Procurando Dividir Sempre procurando Passar Para os outros Aquela tua experiência Para que eles Para que eles Possam De alguma forma Às vezes Chegam os vendedores Mais novos Eu converso com eles Eu saio com eles Entendeu? Então eu digo Saio Mostro um pouco Da nossa experiência Para eles Eles veem como Eu trabalho E assim Vou ajudando eles A É a troca A crescer Dentro do trabalho Porque Um dia Eu vou ter que parar Um dia Um dia Você vai ter que Pausar aquela situação E dar continuidade Porque olha Quando nós desencarnarmos Se realmente Nós estivermos fazendo O que fazemos hoje Com sinceridade Com dedicação Com essa disposição Íntima Não é? Jesus falou Onde estiver o teu tesouro Aí está teu coração Desencarnados Não ficaremos inativos Nós vamos nos lembrar Do André Luiz Que o grande conflito dele É porque ele vivia na terra Sem valorizar a espiritualidade Isso Então ele desencarna Passa por aquela parada Numa situação de crise Desencarnado Até que chega o recolhimento Ele ora Não é? Chega o recolhimento O socorro O socorro já estava ali Mas ele se abre para o socorro E tão logo ele se sente bem Já queria uma atividade Mas ele pleiteava a medicina E Clarence faz aquela reflexão Com ele Junto àquela senhora E ele deseja imediatamente Qualquer coisa Depois descobre Que o enfermeiro do nosso lar Era mais médico Do que ele na terra Não é? Pois é Então a gente tem que saber Isso A nossa capacidade De aprendizado E capacidade De utilidade No bem Nunca ficará inativa Se formos sinceros Nos lembramos Nos lembramos do livro Obrejo da vida eterna Quando o André Luiz Vai falar da Da Adelaide Que é a aura celeste E a Adelaide Os benfeitores Vieram auxiliá-la No desencarne Não era um espírito qualquer Ela tinha mérito Ela não só tinha crédito Pela vida em companhia Daquelas irmãs Na instituição Como tinha o mérito Pela sinceridade no trabalho Que dava o suporte Dos benfeitores amigos Socorrê-la Na hora do desencarne O trabalho que eles tiveram com ela Foi justamente prepará-la Para desligar-se E olha Que ela não estava Apegada Não era a instituição material Ela estava Apegada O apego dela Naquele momento Era a preocupação Com as companheiras Que iam ficar Sem a presença dela E os enfrentamentos Que teriam que Que de alguma forma Vivenciar E os benfeitores Fazem aquele trabalho todo Para que ela seja desligada Mas isso ficou Bem pontuado Lá na obra No Obrejo da Vida Eterna Essa preocupação dela Com as companheiras Que ficariam E as dificuldades Que teriam que enfrentar Mas as dificuldades Que elas viessem a enfrentar Seriam parte Das experiências Que também elas iam conquistar Como lições É A gente Deve sempre colocar A candeia Acima do alqueire Precisamos permitir Que ilumine A todos Né Então O nosso conhecimento Não é para ser enterrado As nossas experiências Boas Não são para Para estarem enterradas Nós precisamos fazer Com que isso É Multiplique Com que isso Ajude A outros Nesse caminho Então A importância Nossa Aliás A importância Da doutrina espírita Né Sim Porque O quanto a doutrina espírita Ela vem Ensinando a gente Trabalhando na gente Essas questões Do Dividir Né Do 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 permitir Que outros Possam chegar Dentro da tarefa Com carinho Com amor Entendeu Passar Dar Entendeu Permitir que o outro Se desenvolva Dentro daquela tarefa Era assim É uma coisa Tão Satisfatória Que a gente Às vezes diz assim A gente não sente o gosto Da felicidade Porque a gente Não O nosso egoísmo É tremendo É Mas tem coisas Que faz com que a gente Sinta esse gosto Sim Então Me pediram numa casa Também espírita Que eu fizesse o curso Do livro dos médios E eu fiz um curso Do livro dos médios Era muito bom Mas tinha uma companheira Que ela ficou assim Como uma monitora minha Ela estava fazendo o curso Mas ela estudava a lição Ela Aí cheguei um dia Falei assim Fulano Vamos fazer o seguinte Aula que vem Você quer dar a aula que vem? Ah, mas será que eu já tenho condições? Você é estudiosa Pelo que você Já me passa Eu acho que você tem condição Sim E eu vou estar aqui contigo Tá? Então Qualquer Coisa que você necessite Estarei junto com você Não teria problema nenhum Aí Ela começou Ela deu a primeira aula Adorou Aí Começava Aí se incentivou Ela muito mais Ela estudava muito mais E ela depois acabou Assumindo o curso Na casa Porque eu só introduzi o curso Fiquei aquele ano E aí E aí já passei Para ela E hoje Segundo eu soube Ela já abriu uma casa espírita É esse fator Fator multiplicador Entendeu? Então às vezes A pessoa É você Detectar Que você pode chegar E fazer Eclodir Aquilo Aqueles potenciais Ela está no outro O gosto A potencialidade E ela E acho que ali Foi fundamental Mas ela já trazia Com ela Essas aquisições Olha Mas a vida Nos dá essa lição Assim A cada encarnação Quando nós nos dedicamos E nos envolvemos Com uma situação Com atividade Nós preparamos caminho Para aquele que virá depois Né? Então nós passamos Nosso ciclo Desencarnamos Aquele Observa na ciência As conquistas Científicas e tecnológicas De a terra Vem Aquele estudioso Pesquisador Cientista Cumpre sua meta ali Daqui a pouco Reencarna outro Antes de ele desencarnar Já tem outro ali Que está em andamento E vai dando uma continuidade Quando ele O Kardec Tem uma parábola Onde ele fala isso Daquele caminho Daquela floresta Que cada um Vai desbravando um pouco Vai desbravando E vai facilitando O caminho Para quem vem Depois É isso aí Precisa sempre Aqueles que Vão desbravando As estradas Né? Sim Está lá É uma floresta Mas uma estrada Tem que passar ali Então vai vir aqueles Que vão desmatar Vão enfrentar As primeiras lutas As primeiras lutas Vão Passar As máquinas Né? Para que Já se possa Caminhar por lá E vem vir aqueles Que vão asfaltar E vão deixar tudo Enfim Vai chegando Vão chegando Falando nisso Nós estamos Nos últimos dias Do ano De 2020 Né? Agradecidos a Jesus Pelas experiências Pelos desafios Por todo o amparo Por todo o socorro Pedindo por aqueles Que passaram Por lições mais graves Que trazem marcas Que trazem marcas Muito pronunciadas Das experiências Com a enfermidade Com as marcas dela Nas lutas domésticas Do dia a dia O desemprego Toda a dificuldade Que envolveu Esse ano A cada um de nós Aqui na terra Pedindo por aqueles Que desencarnaram Né? Que segundo Alguns espíritos Dentre esses Que desencarnaram Que se fizeram Receptivos ao socorro E já estão sendo Preparados Para auxiliar No resgate Socorro de outros Companheiros Pelo menos Com aquele apoio Familiar Né? Então agradecemos A Jesus Agradecemos A companhia De cada ouvinte A oportunidade De estarmos Aqui na rádio Carlos Deixa uma palavra Aí Eu Queria que Passar esse sentimento Para que todos nós Pudéssemos Na passagem Desse ano Refletirmos Sobre a questão De todos aqueles Que tiveram que Passar por momentos Difíceis Principalmente Com a enfermidade Então que a gente Possa orar Ao invés Daqueles Réveiões Daquela Que a gente Mantivéssemos Em nossa casa Orando por todos Aqueles que estão Na linha de frente De trabalho Né? Por aqueles Que se expuseram Os entregadores Dos supermercados Das farmácias De todas as situações Vamos rezar por eles E que essa nossa Transição Para uma nova etapa Cronológica Na terra Seja com a bandeira Da esperança Da certeza Do amor do Cristo E não estamos a sós Muita paz Que seja esse sentimento A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Música Música